Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho, pita! É nóis que tá De 3 a cá, nóis aqui tá daquele jeito Se passa da barra e caga fora de um roteiro É que o AK de tambor tá na rajada Se o mano der o aval, eles vão entrar na pala Se tenta imbicar, os cria vai amassar mesmo Aqui só tem mano guilheiro É que no BBT tu sabe, é os cria Leandro Caveira, claro que é a hierarquia E o meu meia-dus, vê logo o batom Canta o lingualzinho última Oi puta que pariu, uma taxa de fuzil É muita bala nesse esse puto E o meu meia-dus, vê logo o batom Canta o lingualzinho última Oi puta que pariu, uma taxa de fuzil É muita bala nesse esse puto E o meu meia-dus, vê logo o batom Canta o lingualzinho última Os puta que pariu, uma taxa de fuzil É muita bala nesse esse puto De três a cá, nós aqui, Itadakirizid Se passa da barricada, forma um tiroteio É que o AK de Tandu tá na rajada Se o mano der o aval, eles vão entrar na bala Se tenta e bicar, os cria vai amassar Mesmo aqui só tem mano guerreiro É que no BBT tu sabe, é os cria Leandre, o cafeira, claro que é a hierarquia E o meu meia-dus, vê logo o batom Canta o lingualzinho última Oi puta que pariu, uma taxa de fuzil É muita bala nesse esse puto E o meu meia-dus, vê logo o batom Canta o lingualzinho última Oi puta que pariu, uma taxa de fuzil É muita bala nesse esse puto E o meu meia-dus, vê logo o batom Canta o lingualzinho última Oi puta que pariu, uma taxa de fuzil É muita bala nesse esse puto Tá ligado, pô, é o meu meia-dus É o cria mesmo, pô, é o nome mesmo Cê na horóis WL é foda